E aí, galerinha? Pai, eu tô presa, pai. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Roblox. E hoje aqui é a lavanderia, né? Vamos lá. É um escape da lavanderia, então vamos lá. Meu pai tá aqui embaixo. Vou pular. Olha aí. Como é que eu vou sair daqui agora? Pula. Não dá. Sério? Tá ficando preso aí em cima? Fiquei. Vou reiniciar também. Eu pensei que eu tava de boa aqui. Vou ficar de novo no alto? Tua perna tá lá em cima ainda. Aham. Saiu? Agora saiu. Vamos começar, pai? Partiu? Partiu. Então, pessoal, já vai deixando o like, se inscreve no canal e compartilha que é muito importante. Ele tá frioso, meu Deus. Vamos lá. Vamos pegar o checkpoint. Já caí na primeira. Vamos ver uma saída aqui. Um aqui, um aqui. Um aqui, um aqui. Vai, não tem o que eu te aviso. Tá bom. Ó, pessoal. Ah, eu achei. Aqui, pessoal. Ele tá falando que eu tenho que pular. E aqui tá fechado. Passei. Ai, vamos lá. Pessoal, eu tô falando assim, baixinho. Tá? Então, vamos lá. Ai. Olha quantas roupas. Gente, essa lavanderia, hein? Tá pegando. Por enquanto tá fácil, né, pessoal? Agora, daqui a pouco, eu acho que vai piorar. Vamos lá. Ô, pai, onde você tá? Tô dentro de tudo. Pessoal, dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver ele aqui. Ele tá comigo. Ai. Ele vai passar de mim. Cuidado. Ai, meu Deus. A minha cabeça ficou lá embaixo. Ficou na perna. Caiu ou não? Você acredita? Não. Eu caí. Acho que isso aqui é tinta, pai. Ou é sangue? Acho que sangue não é não. É sangue na lavanderia? Não pode ser. É, não sei. Deve ser tinta. É, deve ser tinta. Tem mais amig... Tem uma amiga aqui, né? Eita. O que é isso? Bati em você e a gente caiu... É você ou não? Acho que aqui não pode encostar. Tem que encostar no roxo. Não. É no roxo? Não. Não, não, não. Estranho. Tem que ir direto na blusa, então. Acho que é pra ir pra lavanderia aqui, ó. Pai. Foi. Você foi errado. Ah, tem que pular em cima da lavanderia. Sim, mas acho que a blusa mata. É, só nas máquinas. É, deve ser. Vamos lá. Tem que ir direto nas máquinas. Pô, mas é muito longe pra pular na máquina. Aham, é difícil. Mas tem um negocinho branco ali no chão. Será que pode pular ali? Acho que pode. Acho que é específico pra isso. Pô, então é difícil. Entra aí ele certinho. Pai, deixa eu ficar em cima de você. Calma aí. Aê, consegui. Ai, droga. Gente, tá fazendo marca aqui, Dariel. Tô dentro da máquina. Caraca, sério? Sério, eu tô dentro da máquina. Ai, meu Deus. Quase eu consegui, pai. Sério, essa tá difícil. Tá totalmente difícil. Eu acho que não é aqui, pai. É muito estranho. Não, tem que ser aqui. Não tem como. Como é que não é na blusa, senhor? Tinha uma menina ainda, tinha? Sim, mas acho que ela já passou. Ou ela saiu do jogo. A gente nem viu. Eu acho que é aqui, ó. Nesse cano aqui. Eu também acho, mas não é não. É lá mesmo. É lá na máquina. Será? Uhum. Tem que pular lá. Eu não sei porque eu não tenho bonequinho pra explicar aqui. Não consigo nem subir. Eita, quase que eu caio. Caraca, eu consegui. Eu tô vendo. Agora tem que pular. Mas eu pisei no chão, sabia? Eu pisei no chão. Sabia? Não. Ué, por que eu morri? Não veio. Tem que ir direto pra caixa, né? A caixa lá do orelha. Do nada. Muito estranho. Olha lá. De novo. E eu pisei. Acho que o branco não pode. Acho que tem que pisar bem rápido. Vai, você tá no chão, gente. Coitada. Ah, por que, gente? Gente, essa tá difícil, hein? Eu quase consegui. Eu acho que por aqui... Aí você pula daqui... Gente, fizeram a fase. Eu consegui. Você tem que vir nessa aqui, na tampa, e pular pra cá. Isso. Isso. Ah, pode pular na brusa, viu? Te falei? Mas é engraçado que eu pulei direto na brusa e não ia. Aham, eu também. Estranho. É. Tá um fácil. Mas eu consegui. Meu pai já tá lá. Pai, eu não vou te esperar. Você demora muito. Ah, é? Aham. Então, vamos lá. Eu já passei da outra, que é muito difícil também. Eu pensei que era você que tava aqui. Ué, pessoal. Não tá indo. Por quê? Será que é aqui? Estranho. Eita. O que é isso? Qual será a passagem secreta? É ali mesmo, não. Bota aí nos comentários. Eu acho que é aqui, ó. Vem, vamos ver. Ah, é? É aqui. Caramba! O que é isso? Tem que passar aí. Ai, meu Deus. Uhul! Ai, meu Deus. Eu morri. Eu morri. Então, vamos lá. Sabe que eu tô pulando em cima da camisa e tá morrendo. Não tô entendendo mais nada. Você tem que fazer a mesma coisa, pai, que você fez antes. Fazendo a mesma coisa. Não tá? Vendo aqui. Olha lá. Olha lá. Agora foi. Eu não consigo pular pra essa caixa de sabão. Aff! Ai, é! Coitada de mim. Ui! Foi. Passou? Passei. Pessoal, ó, eu tô passando. Calma. Aff, uma areia. Pai, acho que... Aqui não pode pisar nesse. Não, não pode. Tipo essa areia aí. Acho que é uma areia. Eu consigo passar do primeiro, mas do segundo eu não consigo. O que que é isso? E tem uma menina com a mesma roupa que eu. Eu pensei que era você. Olha lá. É a lindinha, gente. Um beijo pra vocês. Gente, calma. Calma que a gente consegue. Aê! Gente, eu pensei que eu era essa. Eu pensei que eu era a lindinha. Sério. Ai! Vai, lindinha! O que? Onde que passa aqui? Eu tô preso atrás da cadeira. Meu Deus do céu. Você vai ter que passar naquele negócio de encano. Isso aqui, ó. Acho que isso aqui é aquele negócio de ventilação. Passei. 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 Oi, pai. Tá aqui ainda você? Tô, porque tá muito difícil isso aqui. Eita, correu. Viu você correndo, hein? Que correu. Aff, Maria. Não sei porque eu não tô com saída. Olha aqui a minha cabeça no pé. Mal estranho. Pai, você ficou na minha frente. Eu tentei pular e não consegui. Desculpa, tá? Poxa, tá bom. Tá desculpado. Vou sair correndo igual um doido agora, hein? Tá bom. Vai morrer. Passei. Não, vai. Ué. Eu morri junto contigo. Gente, essa tá difícil mesmo, hein? Tá, tá difícil. Calma aí. Vamos lá. Pai, não fica na minha frente. Ai, eu passei. Tem que passar inclinado, assim, na direção que ele roda. Eu sei. Caramba, nem peguei, nem tá mentira. Aê. Tem que passar meio inclinado na direção que ele roda. É, tá meio estranho, né? Ué. Ai, eu encostei. Tá, eu encostei. Desculpa. Gente, é horrível. Ah, para, para, para. Meu pai já tá desvençado aqui também. Vamos lá. Preste atenção. Ai. Vai. Droga. Vai, a gente consegue. A gente consegue. Foi difícil de passar de um. São quantos? Quatro? Cinco pra passar? Quatro. São quatro. Ah, já peguei o macete. Agora peguei. Qual é o macete? Mentira, filho. Peguei o macete nada. Tô perdendo aqui um atrás do outro. Ai, ai, ai. Vamos lá. O ruim é que ele muda a posição. No primeiro, você até consegue. Depois você fica na tua cabeça. Ai, ai, eu consegui o segundo. Tem hora que ele dá uma travada. Dá. Será que é essa hora que tem que passar? Acho que é. Ai, corre. Vai. Ai, o meu último. Eu acho que eu vou ficar aqui. Ele tá muito rápido, pessoal. Eu acho que eu não vou passar dentro. Ô pai, eu tô com medo, pai. Tô chegando aí. Você tem que me salvar. Passei do segundo. E tem hora que ele dá um bug. Ai, meu Deus. Ô pai, isso tá muito rápido. Tô aqui. Espera, eu tava te esperando. Tá, tava. Tava, tava muito. Passei. Ah, pai, mentira. Sério? Jura? Passei. Ah, não. Mas vai ter revolta, gente. Se eu perder, vai ter revolta. Vai ter revolta? Tá cheio de dinheiro aqui no chão. Vai ter revolta. Ah, tá. Revolta. Ai, passei. Passei. Agora já era. Agora tu me alcança, que as outras são mais fáceis. Passei. Passei. Eu falei que eu ia passar. Como é que é isso? Ah, tá. É assim mesmo. Gente, eu não sabia que era assim. Não! Era essa que você tava com dificuldade em qual? Na 9? Eu ia na rua, Paloma. É bem fácil, tu vai ver. Tava errando toda hora. Pai, me espera. Rapidinho. Rapidão. Não, porque eu tô tomando dificuldade aqui. Pai, você tá na 12. Eu tô na 9. Calma aí. Tô faltando 3 fases, eu acho. Eu tô... Tu vai me alcançar. Eu sou ruim. Nem fiz conta, mas acertei, hein. Tem espaço. Ai. Ai, meu Deus. Tá muito bem. Essa daí que eu não tava... Que que é isso? É pra fazer o quê? Tem que pular em cima do escravideiro aí. Ah, legal. Facinho. Mole, mole e fácil. Pai, como é que você não conseguiu passar de essa? Não, não foi essa não. Foi a outra. Mais fácil que essa. Caraca. Sério? Muito fácil. Sério. Ou é pra... É pra... Não pode tocar nas roupas. Ah, tá. Que legal. Muito legal. Essa daí que eu tava perdendo. Fácil, fácil. Muito fácil. Só que não. Só que sim. Eu já passei. É, eu não vou cansar. Eu já passei. É agora. Tá junto comigo aí. Eu tô na 11. Ha! Ha! Uhul! É muito fácil essa. Muito fácil. Muito fácil eu tô perdendo direto. Gente, eu passei. Só que não. Calma aí. Calma que eu vou passar. Calma! Não! Isso. Calma. Calma que a gente passa. Vai. Então vamos lá. Opa! Isso tá me atrapalhando. Ai! Passei! Passei! Passou? Ai, meu Deus. Olha que mapa. Olha. Que lindo, gente. Quando você vir pra essa, você vai amar. Parece da vovó, né? Aham. Igualzinho. Mas eu não sei como eu vou. É assim? É dessa parte aqui? Eu não sei. Oi? Eu acho que é dessa parte aqui. É, deve ser. Muito legal. Eu caí. Rapidinho. Porque eu tava falando com você. E eu não consigo ficar falando e fazendo uma coisa. É. É meio estranho, né? Não sei. Vai. Não acredito. Não acredito. Porque eu caí. Fácil, fácil. Eu tô perdendo. É, pessoal. Ele fala que é fácil, mas ele é. Ai, pai. Não te entendo. Não te entendo. Pai. Eu tô já nos botões. Já passei nos botões. Já tô na agulha. Igual da vovó. Ai, ai. Pessoal, eu tô um pouquinho resfriado. Vou comprar um. Mas eu gravo mesmo assim. Ah, não acredito. Vou comprar um. Gente, compartilha esse vídeo. Compartilha os vídeos. Vou comprar aquele. Que é muito importante. Vou comprar um joystick pra botar no telefone. Que que é isso? Aí você faz um. Faz um box aqui no canal. Pra galera que curte aí. Que que é isso, pai? Que você falou agora. Aquele joystick. Que é um controle de videogame. pra jogar no celular. É? É legal? É legal. Pessoal, que lindo. Pai, olha aqui. Olha pra minha tela. É a camisa do Roblox. É, uma camisa do Roblox. E a gente vai ter um dia. É, eu fui olhar e eu perdi. Muito obrigado, tá? Desculpa, pai. Te atrapalhei, né? Que perigo. Então vamos lá. Ué? Como assim? Tem porta aqui? Que que é isso? Como aí, pessoal? Olha! Pode se jogar daqui? Não. Não pode. Vamos lá. Que que é isso? Que que é isso? Que que ele tá falando? Não tem problema o que ele tá falando, pai. Será que é aqui, pai? Pai, eu tô com medo de me perder, pai. Eu vou por aqui primeiro. Pai, é labirinto, cara. Caramba. Já deve estar chegando no final, então. Labirinto é sempre no final, né, gente? É incrível. Eu consegui! Eu sou muito boa. Sério. Sou muito boa, pai. Consegui de primeira. E eu não vou falar onde que eu consegui. Você vai ter que descobrir. E eu não vou te esperar porque você não me esperou. E se você me esperasse, eu ia te esperar. Mas você não esperou e eu não vou te esperar. É, acabou. Eu tô preso aqui nessa parte. Gente, que que é isso? Ah, tem uma escadinha aqui. Que bom. Tô com medo de desaparecer ela. Gente, que que é isso? Pai, eu peguei na pontinha. Como é que eu não peguei já que ele tá falando? Ah, ele tá mandando eu ir pra lá. E o burro tava indo pra cá. Gente! Eu não consigo passar dessa. Será que tem que fazer alguma coisa? Uhul! Eu peguei? Não, tem que clicar com a setinha em cima dele. Ah, esperto, né, pai? Muito esperto, né, pai? Viu, não pode falar que eu não te ajudei, viu? Ah, pai, mas você não me esperou. Isso aqui, ó. Gente, que que é pra fazer isso aqui? Ah, eu passei. Passei, legal. Agora eu vou mais dar o martelo. Ai! Pai! Que feio! Pai, olha aí! Não pode, senhor. Não pode. Ah, não. Ah, não. Não pode. Sério, filha, me fala. Uhul! Ah! Fala o que eu tenho aqui que eu não sei mais. É o quê? Ah, achei. Tem um negócio preto aqui, né? É, ele mesmo. Não! Acredito. Não! 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 Sério, gente. Foi roubada. Foi roubada deles. Foi roubada. Uhul! Passei de novo. Ah, mentira. Nem gostei. Tá apelando. Tá apelando. Sai daqui! Ah! Mas eu vou passar bem. Calma aí. Deixa eu pegar os pontes. Ah, tá fechado. Ele trancou. Seu malvado! Seu malvado! Feio! Mas ele é feio mesmo, gente. Tô mentindo, não. Mais um checkpoint conquistado. Tô chegando, hein? Aham. Eu já passei daquela difícil. Você vai ficar lá. Pai! Eu só vou te esperar. O boné caiu, foi caído aqui. Alguma menina caiu aqui, hein? Gente, isso aqui parece slime. Que não tá ativado. Gente, cadê meu pai? Ai, meu pai tá chegando. Tão, tão, tão. Ó, vocês vão ver ele cair daqui, ó. Daqui, ó. Onde que eu caí? Pai, vai. Ele tá conseguindo subir, meu boné. O que é isso? Agora foi. Ó, ele vai sair em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Não tá subindo. Você tem que, pai, pular e bater ao mesmo tempo. Pai, eu vou fazer onda porque o pessoal vai ficar entediado. Ah, cheguei. Ah lá, meu pai. Vamos ver a primeira vez que ele vai morrer. Ih, a esteira. Ah, ele passou de primeira. Ah, não acredito. Cadê o checkpoint? Gente, 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 ele passou de primeira. É, cadê agora? Pra onde que eu vou? Gente, ele passou de primeira. Vocês acreditam, vamos correr, sério. Ele passou de primeira. Ah, pra onde que eu vou? Ah, é um ferro. O que é isso, gente? É um ferro. Ih, eu passei. Eu vim pra caixa errada. Ai, pai, eu tô com muito medo. Perdi. Não peguei checkpoint. Vou ter que voltar pra aquela esteira que eu passei. Uhul! Coitadinho, foi passado pelo ferro de passarro. É, eu dei sorte, porque eu passei direto aquela vez. Que legal, é laser! Eu nem vi que tinha. Essa aqui a gente foi de primeira mesmo, por isso que... De primeira, porque a gente tava achando que era fácil, né, pai? Mas a chave... Você quer conseguir passar dessa, pai? Oi? Não, vai tentando aí, que eu tô tomando uma surra aqui nessa trança. Eu tô falando se você quer passar dessa. Passar o quê? Dessa, eu ia? Você quer passar dessa? Eu quero. Dessa aí que você tá. Quero, mas tá difícil. Mas... Mas, tipo assim, tipo... Se você quiser conseguir, você vai poder. Eu tentei falar. Olha esse cara que tava mandando na gente. Como é que é a piada? Como é que é? Eu não sei fazer piada. É, eu que fui boa não, mas tá. Gente, isso aqui tá muito fácil. O que que é isso? Não tô entendendo. Tem que olhar, esperar lá, riar lá na última. Agora eu saio... Não, calma. Todas essas portas estão fechadas. A gente voltou pro mesmo lugar. Será que você acabou? Ah, mentira. Tava em pé já. Será que você acabou? Não, não acabou não. Estranho. Você é que tá mais longe, né? Aham. Eu sou o segundo. Eu tô na 22. Sim, você é o segundo. Isso é um milagre pra mim. Pessoal! Olha isso! Que legal, bem fácil. Já passei de primeira, né? E acho que você tá chegando no final, hein? Acho que eu já cheguei, que era o segundo. Não, ainda tem um negócio ali embaixo, viu? O que que é que eu vou... Tem um negócio ali embaixo. Parece umas casas. O que que é isso? Não pode passar? Tinha lá embaixo. Ah, chegou, acho. Ah, isso aqui vai ficar. Dá pra ser atropelado, hein? Não é fácil, não. É só olhar pro lado. É só olhar pro lado. Ah, legal. Ih! Você não vai atropelar do lado, não, aqui, ó. Chegou no final? Ainda tem uma história pra lá, Fica, não? Não, não tem não, não. Aqui, ó. Oi, tranquilo. Ih, prenderam o... Aquele louco. O escrevo. Horrível, né? Ah, e tem um checkpoint lá. Ele tá feliz. Chegou, filho? Cheguei, pai. Cheguei. Acho que cheguei. Uhul! Então, pessoal, foi esse. E se eu esperar o meu pai, né? Vai demorar muito. Então, pai. É, eu não vou sair daqui agora, não, gente. Tá difícil pra mim. Aham. Ele vai terminar. E eu ainda vou conseguir. Se vocês deixarem uma meta aí de 100 likes... 100, pai? 100 likes. Não, tá muito. Meta de 100 likes, eu vou conseguir fazer uma fase inteira até o final. Sério, pai? Sério. Porque até agora eu não consegui. Vamos até pelo menos 90, né, pai? Tá bom. 90 tá bom. A gente vai dar uma ajudinha pra vocês, né, pai? Tá muito difícil isso aqui. Ah, eu consegui subir aqui. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Então, um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.